Nesta quinta-feira, a etapa mais difícil do processo do Mensalão começa a ser resolvida. O ministro Joaquim Barbosa, após uma alentada apresentação de circunstâncias, de fatos, buscou demonstrar que tanto a cúpula do Partido dos Trabalhadores quanto a própria chefia da Casa Civil necessariamente estavam envolvidas não só na orquestração, como na construção desse esquema criminoso que o Supremo Tribunal Federal vem constatando e julgando nas últimas 30 sessões. Por sua vez, o ministro Lewandowski busca afastar esta tese fundamentalmente com o argumento de que esses indícios, de que esses sinais, de que esses fatos, eles não são conclusivos, que daí não se pode extrair uma prova cabal que demonstra ligação de José Junuíno e de José Dirceu ao esquema do Mensalão. Nesse sentido, como tem ocorrido ao longo destas semanas, o voto da ministra Rosa Weber tem sido aquele que direciona a posição do tribunal. E ela entendeu, em conformidade com o ministro relator, que um conjunto muito grande de indícios, um conjunto muito grande de fatos, de circunstâncias, quando fazem sentido dentro de um contexto maior, eles se tornam provas plausíveis e capazes, então, de fundamentar uma condenação. Outro aspecto que me pareceu muito importante no julgamento da ministra Rosa Weber é uma desconstrução do que poderíamos chamar de véu corporativo, ou seja, em instituições muito complexas, em organizações fortemente hierarquizadas, muitas vezes é dificílimo você encontrar a responsabilidade daquele que deu a ordem. E por isso é que os punidos normalmente são aqueles que operam os esquemas. O que ela tentou demonstrar é que, nesse tipo de crime, nós precisamos de um modo distinto de enxergar estes diversos indícios que correlacionados podem gerar a convicção do juiz. Nesse sentido, nós passamos, a partir de hoje, a dar uma vida mais dura àqueles que se utilizam de organizações complexas, que podem ser uma empresa, um partido, ou mesmo o Estado, para impor aos seus subordinados que cometam crimes em seus nomes.